Do esporte para uma reportagem cheia de sabor e tem crescido o consumo de ovos de páscoa veganos. Para quem já comeu, garante que é delicioso e o melhor, muito saudável. Para quem adora chocolate, mas tem problemas com intolerância ou alergia à lactose, é uma excelente opção. Olhando assim, parece um ovo tradicional. A textura, os sabores e os ingredientes. Mas esse aqui é um ovo vegano. Ele é totalmente saudável e saboroso. A Maria é mãe de duas crianças intolerantes à lactose. Por isso, optou pelos ovos veganos e também mudou a rotina de alimentação. É sempre muito difícil, aniversário, páscoa, a gente conseguir alternativas que não tenham os itens que eles não podem comer. O glúten é um dos principais. Os ovos veganos são mais nutritivos. Eles estão entre as preferências de consumo de muitas pessoas. Nos últimos anos, a demanda e procura por eles aumentou. A opção é ideal para alérgicos e intolerantes. E para todos que querem ter uma alimentação livre de proteína animal. E não vão precisar da adição da enzima lactase, que é a que vai auxiliar nessa digestão da lactose. Além disso, os ovos de páscoa, principalmente artesanais, eles tendem a ser melhores opções porque eles têm menos aditivos químicos, né? Que são os utilizados pela indústria que produz esses ovos ultraprocessados aí que a gente tem acesso no supermercado. Com a chegada da páscoa, as expectativas da Petra aumentam. Desde 2018, ela produz alimentos sem ingredientes de origem animal. E os ovos veganos se tornaram um sucesso na primeira padaria vegana. A grande sorte do cacau ser um vegetal, então a base do nosso chocolate já é vegana. É um chocolate 70%, então ele tem mais propriedades, ele é mais benéfico para a saúde. E a gente também utiliza a castanha de caju, que vai fazer às vezes do leite condensado, né? Então, para fazer brigadeiro de churros, brigadeiro, cremes, vários que vão rechear os nossos ovos. A gente usa a base de castanha de caju. É para deixar a gente com água na boca. E aí